Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esta é a hora de invocar os santos anjos. Suplica ardente aos santos anjos. Deus, o Unitrino, Onipotente e Eterno, antes de suplicarmos aos vossos servos os santos anjos, prostramos-nos diante de vós e vos adoramos, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendito e louvado sejais por toda a eternidade, que todos os anjos e homens por vós criados vos adorem, vos amem e vos sirvam. Ó Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. E vós, Maria Rainha, de todos os anjos, aceitai benigna as súplicas dirigidas aos vossos servos e apresentai-as junto do trono do Altíssimo, vós que sois a onipotência suplicante e medianeira das graças, a fim de obtermos graça, salvação e auxílio. Amém. Poderosos santos anjos que, por Deus, nos fostes concedidos para a nossa proteção e auxílio, em nome da Santíssima Trindade, nós vos suplicamos. Vinde depressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos em nome do preciosíssimo sangue de nosso Senhor, Jesus Cristo. Vinde depressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos pelo poderosíssimo nome de Jesus. Vinde depressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos por todas as chagas de nosso Senhor, Jesus Cristo. Vinde depressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos por todos os martírios de nosso Senhor, Jesus Cristo. Vinde depressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos pela palavra santa de Deus. Vinde depressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos pelo coração de nosso Senhor, Jesus Cristo. Vinde depressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos em nome do amor que Deus tem por nós, pobres. Vinde depressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos em nome da fidelidade de Deus por nós, pobres. Vinde depressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos em nome da misericórdia de Deus por nós, pobres. Vinde depressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos em nome de Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Vinde depressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos em nome de Maria, Rainha do céu e da terra. Vinde depressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos em nome de Maria, Vossa Rainha e Senhora. Vinde depressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos pela Vossa própria bem-aventurança. Vinde depressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos pela Vossa própria fidelidade. Vinde depressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos pela Vossa luta na defesa do reino de Deus. Vinde depressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos, protegei-nos com o Vosso escudo. Nós vos suplicamos, defendei-nos com a Vossa espada. Nós vos suplicamos, iluminai-nos com a Vossa luz. Nós vos suplicamos, salvai-nos sob o manto protetor de Maria. Nós vos suplicamos, guardai-nos no coração de Maria. Nós vos suplicamos, confiai-nos às mãos de Maria. Nós vos suplicamos, mostrai-nos o caminho que conduz à porta da vida. O coração aberto de Nosso Senhor. Nós vos suplicamos, guiai-nos com a Vossa casa do Pai Celestial. Todos vós, nove coros dos Espíritos bem-aventurados. Vinde depressa, socorre-nos. Vós, nossos companheiros especiais a nós dados por Deus. Vinde depressa, socorre-nos. Insistentemente vos suplicamos, vinde depressa, socorre-nos. O sangue preciosíssimo de Nosso Senhor e Rei foi derramado por nós, pobres. Insistentemente vos suplicamos, vinde depressa, socorre-nos. O coração de Nosso Senhor e Rei bate por amor de nós, pobres. Insistentemente vos suplicamos, vinde depressa, socorre-nos. O coração imaculado de Maria, Virgem Puríssima e Vossa Rainha, bate por amor de nós, pobres. Insistentemente vos suplicamos, vinde depressa, socorre-nos. São Miguel Arcanjo, vós, príncipe dos exércitos celestes, vencedor do dragão infernal. Recebeste de Deus força e poder para aniquilar, pela humildade, a soberba dos poderes das trevas. Nós vos suplicamos que nos ajudeis a ter uma verdadeira humildade de coração, uma fidelidade inabalável no cumprimento contínuo da vontade de Deus e a fortaleza no sofrimento e na penúria. Socorre-nos para subsistirmos perante o tribunal de Deus. São Gabriel Arcanjo, vós, anjo da encarnação, mensageiro fiel de Deus, abri os nossos ouvidos também a suaves exortações e chamados do coração amoroso de nosso Senhor. Nós vos suplicamos que fiqueis sempre diante do nosso olhar, para compreendermos bem a palavra de Deus e seguirmos e lhe obedecermos e, assim, realizarmos aquilo que Deus quer de nós. Ajudai-nos a estar sempre disponíveis e vigilantes, de modo que o Senhor, quando vier, não nos encontre dormindo. São Rafael Arcanjo, vós, flecha de amor e remédio do amor de Deus, nós vos suplicamos ferir o nosso coração com o amor ardente de Deus e nunca deixeis que essa ferida sale, para que também no dia a dia permaneçamos sempre no caminho do amor e tudo vençamos através do amor. Socorre-nos, vós, nossos irmãos grandes e santos, que conosco servis diante de Deus. Defendei-nos de nós próprios, da nossa covardia e tibieza, do nosso egoísmo e avareza, da nossa inveja e desconfiança, da nossa avidez de fartura, bem-estar e estima pública. Desatai em nós as algemas do pecado e do apego, as coisas terrenas. Tirai dos nossos olhos as vendas que nós mesmos nos pusemos, para não precisarmos ver a miséria ao nosso redor e permanecermos assim sossegados numa contemplação e compaixão de nós mesmos. Cravai no nosso coração o aguilhão da santa inquietude por Deus, para que não cessemos de procurá-lo com ânsia, contrição e amor. Contemplai o sangue de nosso Senhor derramado por nossa causa. Contemplai as lágrimas de vossa rainha, choradas por nossa causa. Contemplai em nós a imagem de Deus, que Ele por amor imprimiu na nossa alma e agora está desfigurada por causa dos nossos pecados. Auxiliai-nos a conhecer a Deus, adorá-lo, amá-lo e serví-lo. Auxiliai-nos na luta contra os poderes das trevas que disfarçadamente nos envolvem e afligem. Auxiliai-nos para que nenhum de nós se perca e um dia nos reunamos todos jubilosos na eterna bem-aventurança. Amém. Como complemento a essas súplicas, pode-se invocar durante o dia, muitas vezes, os santos anjos. São Miguel, assisti-nos com os vossos santos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. São Gabriel, assisti-nos com os vossos santos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. São Rafael, assisti-nos com os vossos santos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. Esta oração nós rezamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.